Estamos na videoaula 132, exercício 124, encosto com ranhuras, software Onshape. Aqui está o nosso encosto com ranhuras e suas medidas em 2D. Vamos aqui em um shape, selecione a pasta, create, create documento, encosto, create. Selecione sketch ou esboço, plano frontal, vamos girar. Vamos fazer esse perfil. Coloque em 10 de altura. 15, 12.5, 30. Um círculo de 18, 10 milímetros. 9, estender, aparar. 17, 12.9, estender, aparar. 18, 14.1, estender, aparar. 18, 14.1, estender, aparar. 19, 16.1, estender, aparar. 19, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 19. Revolve. Selecione aqui. Eixo. Ok. New Sketch neste plano. E use projetar em geometria. Offset. Selecione duas vezes. Dois. Aceitar. Só que eu vou editar. Não era para fechar o esboço. Sem problema. Vamos fazer esse perfil. Quarenta e cinco graus. Noventa. Essa medida daqui. Aqui. Dois. Linear pattern. Selecione aqui. Selecione o caminho. Já está para o lado certo. Selecione quantidade. Sete vezes. Por exemplo. E selecione o passo. Quatro pontos. Trinta e três. Novamente aqui. Vamos colocar sete vezes. Agora sim. Sete vezes. Quatro ponto trinta e três. É só dar ok. Muito bacana. Extrusão. Simétrico. Remove. Selecione aqui em cima. É só puxar. E dê ok. Ok. Meu esquete neste plano. Retângulo. Por um ponto central. Retângulo. Cinco. Três de altura. Finish. Extrusão. Selecione o perfil aqui. Na árvore é melhor. Simétrico. Remove. E dê ok. Desativem aqui. Podemos vir aqui num plano. Botão direito. Section View. E aí você corta. Para ver a peça interna. E aqui você gira. Muito bacana essa função. Deu um ESC. Botão direito aqui no modelo. Parte 1. Editar aparência. E aplique uma aparência para o seu modelo. E assim finalizamos a nossa videoaula. Em curso com ranhuras do nosso novo projeto aqui no Onchei. Dispositivo de apoio com regulagem. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões. Se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula, por favor, deixe seu like para me ajudar mais ainda. Quero agradecer também a todas as pessoas de todo o Brasil. E de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula aqui no software OnShape. E até a nossa próxima videoaula.